E encontrámos-nos em Lisboa. Chegámos ao escritório, estava lá o Florentino Pérez com o seu staff. E lhe contei o projeto. Eu lhe disse que ele queria construir esse grande projeto deportivo. Eu lhe disse que iam vir os melhores jogadores do mundo, que queríamos fazer um Madrid mágico, fiel à sua história. Para mim era o pilar sobre o qual ele iria construir esse projeto deportivo. E esta hora o Luís está quase, quase, quase convencido. E recordo-me... Que fala com ela, que liga para ela. Estava toda a gente reunida aí, tentando convencerme, e eu, um pouco, escutando todo mundo, não? Até o momento que lhe chamo a minha mulher, às duas, três da manhã, não sei, eu acho que ela desperto e digo, olha, eu tomo a decisão que vou ao Madrid. Começo a falar com a Helen em inglês, mas depois só dizia, yes, 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 yes. Quando terminou, diz que não, não posso, não posso assinar. É quando o Florentino diz-me, tu és a minha estrela. Deixe-te ser o jogador do Real Madrid, Luís. Não quero 30 milhões, não, eu quero-te a ti. Eu quero fazer a melhor equipa do mundo, eu quero-te a ti. Eu quero fazer o jogador do futebol em um lugar que me reconheceram. E isso foi um condicionamento que me levou também a optar por ir a Madrid. A principal razão foi porque realmente me valoraram e me queriam de verdade. que me deixaram. Al final, acabei por pensar em mim. Egoisticamente, quizás. Fui ganhar mais dinheiro, sim, mas eu acho que se eu tivesse quedado em Barcelona, eu tivesse ganado o mesmo. Então, são sempre momentos importantes que tens de pensar em ti mesmo. Então, eu vou perd地方 insanlar do que de novo Namibão E aí Tchauias. chegam